Aprender Neuroanatomia te deixa confuso? Toda vez que você pensa em estudar a matéria, essa palavra vem à sua cabeça? Não se sinta mais confuso em estudar Neuroanatomia. Com o nosso curso online, você terá confiança para aprender tudo o que precisa. Então não perca tempo, clica no primeiro comentário fixado para você saber mais e fazer parte da nossa turma. O plexo sacral é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais de S1, S2, S3 e S4. Enquanto que o plexo coxígio é formado pelo ramo descendente do ramo anterior de S4, pelo ramo anterior de S5 e pelo ramo anterior do primeiro e único nervo coxígio. O plexo sacral se forma na parede lateral da pélvica menor, mais precisamente, ele se forma na parede posterolateral da pélvica menor e nervos músculos e a pele da região glútea, da pélvica, incluindo o períneo e dos membros inferiores. Parte do plexo lombar, na realidade, o tronco lombo sacral também está integrado ao plexo sacral. Este tronco, localizado nesta região, contém duas raízes. Uma raiz que parte do ramo anterior de L4 e uma raiz que parte do ramo anterior de L5. Aqui estaria o tronco lombo sacral. Ele descende em direção à pélvica, cruzando anteriormente a asa do sacro e se integra com o plexo sacral, sendo importante na formação de alguns nervos específicos que nós veremos adiante. O plexo sacral, formado pelo ramo anterior da divisão de S1 a S4, também apresenta subdivisões. Cada um desses nervos ainda apresenta uma divisão anterior, representada em verde, e uma divisão posterior, representada em amarelo, bem como no plexo lombar. Por conta dessa integração do tronco lombo sacral com o plexo sacral, utiliza-se frequentemente o termo plexo lombo sacral para designar a associação dos dois plexos. Começaremos, então, pelo nervo glúteo superior, que é derivado do plexo lombo sacral. Vejam que ele é formado por L4, L5 e S1. Vejam que ele possui três raízes da divisão posterior dos ramos anteriores de L4, L5 e S1. Trata-se de um nervo puramente motor. Ao deixar o forame isquiático maior em direção à região glútea, o nervo glúteo superior passa superiormente ao músculo piriforme, onde emite ramos musculares para três músculos. Para o músculo tensor da fáscia lata. Aqui está o ramo para o tensor da fáscia lata. Para o músculo glúteo médio. Aqui estão os ramos para o músculo glúteo médio, rebatido aqui e aqui. E para o músculo glúteo mínimo. Esses são os ramos para o músculo glúteo mínimo. O nervo glúteo inferior se origina da divisão posterior dos ramos anteriores de L5, S1 e S2. Aqui estão as suas raízes saindo da divisão posterior para formar o nervo glúteo inferior. Este nervo glúteo inferior também é um nervo motor, que vai deixar a pélvea através do forame isquiático maior, abaixo do músculo piriforme, diferente do nervo glúteo médio, onde irá se distribuir para o músculo glúteo máximo. É um nervo motor para o músculo glúteo máximo. A lesão do nervo glúteo inferior causará fraqueza do músculo glúteo máximo. Se for uma lesão completa, causará paralisia deste músculo, dificultando atividades que envolvam a extensão da coxa, como, por exemplo, subir uma escada, subir qualquer que seja o degrau, e até mesmo para sentar. O movimento de sentar envolve uma contração excêntrica do músculo glúteo máximo. Pessoas com paralisia ou fraqueza deste músculo não conseguem ter este controle excêntrico e tendem a cair diretamente na cadeira, no assento, na poltrona, tendo muitas vezes que usar os membros superiores para controlar a descida. Na região glútea profunda, nós vamos observar três nervos que são próprios de músculos da região glútea profunda, chamados músculos rotadores da coxa. Quais são esses nervos? Nervo para o músculo piriforme, nervo para o músculo piriforme, nervo para o músculo quadrado femoral e gêmeo inferior, e o nervo para o músculo obturador interno, e gêmeo superior. Então, vamos chamar o nervo para o músculo piriforme de 1, o nervo para o músculo quadrado femoral e gêmeo inferior de 2, e o nervo para o músculo obturador interno e gêmeo superior de 3. Aqui está o nervo para o músculo piriforme. Aqui está o nervo para o músculo piriforme. Nervo para o músculo piriforme. Trata-se de um nervo puramente motor. O segundo nervo é o nervo para o músculo quadrado femoral e gêmeo inferior. Vejam que ele se origina da divisão anterior dos ramos anteriores de L4 e L5. Este é um nervo misto. Além de ativar o músculo quadrado femoral, com o seu ramo muscular e gêmeo inferior, ele apresenta também um pequeno ramo articular para a articulação do quadril. E o terceiro nervo, que é o nervo para o músculo obturador interno e gêmeo superior, é um nervo puramente motor para esses dois músculos. Vejam só. Aqui está ele, neste ponto. Vejam que ele se origina da divisão anterior dos ramos anteriores de L5 e S1. Aqui estão as duas raízes que formam este nervo, podendo, ocasionalmente, ter uma contribuição de S2, como demonstrado aqui nesta imagem do NETER. Na clínica médica, as injeções intramusculares são frequentemente aplicadas no músculo glúteo médio. pois é um músculo vascularizado que contém uma região desprovida de ramos nervosos ou vasculares de grande calibre. Esta região é chamada de trigono de Rochester. É uma região onde há uma alta taxa de absorção do fármaco, mas que gera uma chance muito pequena de lesão neurovascular importante. As injeções intramusculares necessariamente devem ser aplicadas no glúteo médio, preferencialmente no trígono de Rochester. Existem duas técnicas para aplicação de injeção muscular. Uma é dividindo a região glútea em quatro quadrantes, um superior medial, um infero medial, inferolateral e superolateral, onde o fármaco deve ser aplicado no quadrante superolateral. Dependendo do local, vejam só, não elimina o risco de lesão neurovascular. Uma forma um pouco mais segura é a própria técnica de Rochester, aplicando diretamente no trígono de Rochester. Esse trígono pode ser delimitado com as mãos do profissional. Vejam que a palma da mão fica sobre a região do trocânter maior, do fêmur, o dedo indicador em direção à espinha ilíaca anterior superior e o dedo médio é afastado do indicador, formando uma área triangular. Esta área triangular, cuja base do triângulo é formada pela crista ilíaca, é o trígono de Rochester. Não necessariamente o indicador deve estar na espinha ilíaca anterior superior. Dependendo da mão utilizada, pode ser o dedo médio, desde que o indicador seja afastado posteriormente. Então, este triângulo delimitado pelo segundo e terceiro dedo e pela crista ilíaca é uma área segura para aplicação de injeções intramusculares, diminuindo o risco de lesão neurovascular, como, por exemplo, dos nervos glúteos, até mesmo do nervo isquiático, dependendo do local de aplicação. Então, a técnica de Rochester impede a lesão do nervo isquiático, do nervo glúteo inferior, podendo, às vezes, pegar um pequeno ramo colateral do nervo glúteo superior. O nervo isquiático é o maior nervo do corpo e um dos nervos mais importantes do plexo lombossacral. Ele é formado pela divisão anterior e posterior dos ramos anteriores de L4 a S3. Então, L4, L5, S1, S2 e S3. Mais precisamente, a divisão posterior do ramo anterior de L4 a S2 e a divisão anterior do ramo anterior de L4 a S3. Então, aqui, divisão posterior e divisão anterior, formando este grande nervo, que deixa a pelve pelo forame isquiático maior, abaixo do músculo piriforme e se dirige em direção ao membro inferior, região posterior da coxa, onde transita profundamente ao músculo bíceps femoral. Profundamente ao músculo bíceps femoral. no compartimento posterior da coxa. Então, vejam. O seu pequeno trajeto na região glútea. Após emergir da pelve para a região glútea pelo forame isquiático maior, abaixo do músculo piriforme, ele se projeta em direção ao compartimento posterior da coxa, profundamente ao músculo bíceps femoral, onde, mais ou menos no ápice da fossa poplita, se divide em um ramo medial chamado nervo tibial e um ramo lateral chamado de nervo fibular comum. Então, vamos chamar o tibial de 1, que foi representado aqui, e o fibular comum de 2. Veremos a seguir que o nervo tibial segue em direção ao compartimento posterior da perna, enquanto que o fibular comum para os compartimentos anterior e lateral da perna. Ao longo do seu trajeto, o nervo isquiático emite uma série de ramos musculares para a musculatura posterior da coxa, os músculos do compartimento posterior da coxa. ou seja, bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. Na sua região mais proximal, ele emite também um ramo articular para a articulação do quadril. Após se dividir em nervo tibial e nervo fibular, o território fica restrito à região de perna e coxa, indiretamente por esses seus dois ramos terminais. Uma aplicação clínica importante para o nervo isquiático são as ciatalgias, que podem ocorrer por uma compressão nas suas raízes, na altura de L4 a L5, que é o mais comum, por exemplo, por uma hérnia discal, ou uma compressão do próprio nervo. No momento em que ele atravessa o forame isquiático maior, abaixo do músculo piriforme. Esta relação é importante, porque é um ponto potencial de compressão do nervo. Então, às vezes, em situações de hipertrofia exacerbada do músculo, ou compressões constantes do nervo pelo músculo, ele pode referir uma ciatalgia, pode inflamar muitas vezes, causando a chamada síndrome do piriforme. Variações de posição ou de relação entre o músculo piriforme e o nervo isquiático também favorecem essa síndrome do piriforme. Então, este é o padrão. O nervo emergir pela região glútea abaixo do músculo piriforme. Em alguns casos, uma das divisões, mais frequentemente a divisão fibular, atravessa o ventre do músculo, ou passa superiormente ao músculo para se unir com a divisão tibial. Nesses dois casos de variação, pode ocorrer a compressão do nervo com mais facilidade. Na síndrome do piriforme, nessas situações, o tratamento geralmente é conservador de liberação da própria musculatura, diminuindo a compressão, além de tratamento anti-inflamatório para o nervo. Já nessas situações, muitas vezes o tratamento é cirúrgico. Na falha do tratamento conservador, para reposicionar o nervo em relação ao músculo. Uma outra situação de lesão de nervo isquiático, em situações de luxação da articulação do quadril. Luxação é a completa desarticulação, ou a completa perda de contato entre as superfícies articulares, que não retorna, não reduz sem uma força externa. Luxações posteriores tendem a causar lesão por estiramento do nervo isquiático, por conta do seu trajeto, logo no ponto em que ele cruza o forame isquiático maior abaixo do músculo piriforme. Um dos sinais de lesão do nervo isquiático é o pé caído, associado a uma marcha escarvante, por conta da paralisia e ou fraqueza dos músculos do compartimento anterior da perna, que fazem o movimento de dorsiflexão. Tchau!